O Remo Adaptado será oferecido gratuitamente a pessoas com deficiência, com aulas todas as tardes no Rio Itajaiaçu. A nova modalidade do programa para desporto foi criada por meio de uma parceria com a Confederação Brasileira de Remo Adaptado, que escolheu Blumenau como sede do seu projeto piloto de formação paralímpica a longo prazo, o Clube Formador Paralímpico. As inscrições podem ser feitas no Clube Náutico América e há vagas para pessoas com deficiência em idade escolar como também para adultos.